que muitos empreendedores não sabem que precisa registrar a marca. Ele acredita que só tendo o CNPJ, nome fantasia da empresa, na junta comercial ou na Receita Federal, já está com a marca protegida e é dele a marca que ninguém vai roubar. Ou você que tem um site na internet acha que porque você registrou o domínio, www, o nome da tua marca, você já está também protegido e ninguém vai roubar essa marca. E não, no Brasil existe o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é o órgão responsável por reger, por fazer a gestão de proteção de marcas, patente industrial, desenho industrial. Então, como eu falei, para você ser dono da marca, não basta você ter a marca registrada no nome fantasia, você precisa registrar ela no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí